Sabe apeide, suave? Então, hoje aqui a gente vai fazer a tier list de todos os filmes do universo cinematográfico da Marvel. Então senta sua bundinha aí, que eu já volto. E após a binheta, vamos começar com essa p*** aí. Binheta. Então eu tô aqui com todos os filmes atualizados. O último foi o Spider-Man No Enron. Então, enfim, vamos começar com isso daí. Eu tô aqui no celular também, porque eu não vou por ordem cronológica, vou por ordem de lançamento. Primeiro que lançou, até hoje, a gente não entendeu. Então lá, a gente tem aqui o S, o A, o B, o C, o D e o não assistir. Porque vai que tem um que eu não assistir. Mas tá aí, é só filme, tá? Não vai ter WandaVision, não vai ter Gavião, não sei, série de ninguém. Só filme. Então tá, vamos começar com isso daí. Primeiro de todos é o Iron Man. Vamos achar aqui o primeiro filme do homem. Do homem. Famoso homem. Cadê o homem? Cadê o homem? Gente, eu não tô achando o homem. Aqui, achei. Iron Man, vamos lá. Iron Man 1. Iron Man 1 é legalzinho. Legalzinho não, é bom, bom, bom. Acho que de primeiro, é, é um dos melhores. Mas eu vou pôr, será que eu jogo no A? Acho que é Iron Man 1 é A, vou pôr no B. B, Bzinha é bom, B de bom. A de... Enfim, tá, Iron Man é bom, vamos ver o segundo. The Incredible Hulk. Até algumas pessoas não sabem, esse filme horroroso aqui do Hulk é do UCM. No final aparece o Homem de Ferro. Então, D. Que p***, deu o filmezinho ruim da p***. É, ainda bem que mudaram pro Mark Ruffalo. Mas enfim, vai ficar no D aqui, que aquele filme é a desgraça pros olhos. Homem de Ferro 2. Homem de Ferro 2. Homem de Ferro 2. Ah, Homem de Ferro 2, é quanto aquele maninho do chicote de raio, né? Cadê, 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 cadê? C***, eu sou muito cego, mano. Aqui, achei. Olha, Homem de Ferro 2. Homem de Ferro 2. Foi bem pior que o primeiro, mas não é tão ruim quanto o Incredible Hulk. Então, tá aí, no C. De Candidias. E agora o Thor. Thor 1. O Thor 1. Esse é o Mundo Sombrio, né? Era o Thor. Thor? Thor, pera, eu podia ter ajeitado esse senhor, né? Eu sou mais aqui, Thor 1. Thor 1. Mesmo nível do Capitão América do Homem de Ferro 2. Nossa, o filme enrolado, é o filme chato. Nossa, Thor 1 é muito chato. Mas não é tão ruim quanto que ele berrou. Tá ali perto. Tá cheirando, mas não é tão ruim, não. Então vai ficar aqui. Junto com o Homem de Ferro 2. Olha o filme enxado da p***. Capitão América, o primeiro Vingador. Capitão América, ele é chato, bem enrolado, mas ele é bom. Tá ligado? Eu acho que o Capitão América 1 legalzinho, que é esse daqui. Mas não é tão bom quanto o Iron Man. Mano, será que eu deixei esse Iron Man? Não, não deixei. Tá certo aqui. Vai ficar aqui. Uff, será que... Não, eu vou deixar ele no B. Capitão América... Não. É, não. Vai ficar aqui mesmo. Vai ficar no C. Porque o 2 e o 3 é bem melhor. É, vai ficar aqui no C. Então, Capitão América, no C. De Candidíase. Avengers. Avengers 1. Não vou nem falar muito aqui, ó. Tô. Primeiro Vingadores. Esquece. Porque lá foi um marco pra história. Aquele filme é muito bom. É incrível. S. S Forever. Pra mim é o segundo, ou terceiro, melhor filme dos Vingadores que teve. Mas eu acho que não é bom que teve quatro, né? É, mas enfim. É muito bom. É o maior filme da Marvel. É muito bom mesmo. Iron Man 3. Tem que ver o Mandarim. O Mandarim. Aqueles mano que se explode. Nossa, sim. Aquele filme que é horroroso. Tô, B. Fica aí do lado. Vem aquele meu roubo. Vocês se merecem. É um filmezinho ruim da p***, viu? Thor. O Mundo Sombrio. Thor. O Mundo Sombrio. Não foi muito bom, não. Mas eu vou deixar aqui. Não foi tão ruim com o T. Vou deixar ali no Czinho também. Czinho é bom. Czinho de Candidíase é bom. Candidíase é bom. Todo mundo se vê. Capitão América. O Soldado Invernal. Aí aqui, ó. A gente já inaugura aqui. Esse é a filmaço. Filmaço. Bão demais. Bão demais da p***. O filmezinho. Bão de ver. Bão, bão mesmo. Fica aqui no ar de AstraZeneca. Fica aqui no ar. AstraZeneca. De Avacina. Contra Candidíase. Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia é bem divertidinho, velho. É bem gostosinho de assistir o primeiro. Eu gostei bastante. Eu vou... Não, eu gostei bastante. Gostei bastante. Vou pôr o junto no ar ali. Ele é um é inferior? É um é inferior. Mas é muito bom também. Nossa, é muito bom. Nossa, é muito legal. A Dancina. Nossa, é muito bom. Então, fica aí no ar. A era de Ultron. Ultron. Um personagem extremamente importante para o universo da Marvel. Que eles simplesmente jogaram no... Encheram no p*** esse filme. Mas é um filmezinho bom. É legal. Tem umas cenas boas. Tem umas cenas engraçadas. Capitão América. Primeira vez que Capitão América. Deu uma puxadinha assim no Rio de Janeiro. P*** do Thor fez a cena. Achei legal. Achei legal. Achei legal. Achei legal. Vou deixar no p***. Vou deixar no p***. Acho que nenhum filme do Avengers. é menor que do. Homem-Formiga 1. É bem engraçado. E é bem legal. Eu vou deixar no B também. Eu gostei de Homem-Formiga. É. Não, é bem melhor que... Que o do Thor do Capitão América. Que o Homem-Ferro 2. Ah, vou deixar no B também. Homem-Formiga é bem legal. Vou botar aqui no B. Capitão América Civil War. Engraçado. E quando saiu tinha um hype absurdo essa obra. Acho que... Se eu não me engano. Quando lançou. Ele ganhou tipo um prêmio. Alguma coisa assim. Que era... Até então. Se liga. Até então. Era o filme que tinha mais personagens. Numa cena só. Que foi naquela lutinha no aeroporto. Tá ligado? Civil War é esse. Não tem como. É muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Doutor Estranho. Pra mim... Não foi o melhor. Mas foi um dos melhores... De filmes solos. De apresentação de personagem. Nossa. A edição daquele filme é sensacional. Os efeitos daquele filme. É espetacular. É muito bom. Pra mim... É não. Não. Tempo até da Negra, né? Enfim. Vamos continuar aqui. Mas é. Tá? Doutor Estranho é muito bom mesmo. Guardiões da Galáxia Vol. 2. Então. Não ligo. Guardiões da Galáxia Vol. 2. Eu achei o melhor. Que o Echo. O Echo. Echo. É bem lindo. Que é o pai. Do Senhor das Estrelas lá. Na verdade ele é um planeta. Não é um planeta. Pelo menos no quadrinho ele é um planeta. E ele não é um celestial. No filme falaram que ele era um celestial. Enfim. É. Não. Vai ficar no B. É. Bzinho. 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 Guardiões da Galáxia. Não foi melhor. Spider-Man Homecoming. O primeiro filme do Miranha. Se eu não me engano é esse. Esse é o primeiro. Esse é o segundo. Esse é o terceiro. Primeiro filmezinho do Miranha. Nossa. É um Bzinho. Um Bzinho. Quase que a NTC. É legalzinho. Tudo mais. Mostra o Tom Roland. Como o sangue. Tem uma historinha legal. É. O Abutre. É legalzinho. Vai. B. Bzinho. Bzinho de bão. Bão. Bão demais. Thor Ragnarok. Thor Ragnarok. Eu vou falar muito. Uma obra-prima. Esse filme. É espetacular. Ele é espetacularmente espetacular. Esse filme é muito bom. É muito bom. Thor Ragnarok é incrível. Nossa. Trilha sonora dele. Nem se fala. E o Thor. Quando ele desperta o poder do raio dele. Esse é o deus do martelo. Esse é o deus do relâmpago. Boa e Thor. É. Vai ser. É. Vai. Disparta o poder do relâmpago. Muito bom. Muito bom. Pantera Migra. Pantera Migra. Pantera Negra. Eu não tenho nem o que falar. Para mim. Eu tinha falado do Doutor. Sempre fiquei em dúvida. Contra o Pantera Negra. Pantera Negra para mim é o melhor filme de apresentação. É o melhor primeiro filme. Eu sei que fala do personagem. Pantera Negra é incrível. Pantera Negra. Vai ser muito. Vai ser muito deprimente. Deu o próximo primeiro filme. É. É. Deu uma mapa. Continuando aqui. Avengers Guerra Infinita. Lembre-se que abraça o Thanos. Estalo. Enfim. Thor chegando em Wakanda. Só por esse ponto. Já é incrível esse filme. Então aqui ó. Mas não é essezinho também. Homem-Firmiga e a Vespa. Eu achei. Para ser sério. Eu achei bem. Eu achei bom. Eu achei melhor que o primeiro. Mas eu não achei tão bom quanto Guardiões Galáxias. Soldado Invernal. Eu vou para o B. Ele é um B mais. Ele é um B subindo porra. Eu achei bem legal mesmo. Esse filme. Não sei se o povo gostou ou não. Mas eu achei muito legal mesmo. Achei bem interessante. Capitã Marvel. É. Acho que. O filme da Capitã Marvel. Mano. O pior é que eu achei legal. Mas eu não acho que é tão bom. Como o filme do Dr. Estranho. Eu vou para o B também. É um outro B mais. É um outro B subindo porra. Me julga. Mas é bom. O filme é bom. Mas não é tão bom como o Dr. Estranho. Mas é bom. Mas não é tão bom. É um B mais. Eu fiz uma categoria nova. Para o Avengers Endgame. Que é o SSSSSSSS. Nossa senhora. Esse filme. Esse filme. Ele mudou o mundo. Teve recorde de bilheteria. Recorde não sei o que. Foi um. Pareceu um estádio de futebol. De final. Do Mundial. No cinema. Foi incrível. Esse filme é incrível. É SSSS. É SSSS. Tá ligado. Mas SSSS. Esse filme é incrível. Para mim só tem um. Que chega aos pés dele. Não chega aos pés. Mas é quase tão bom quanto. Mas eu vou falar. Mais pra frente. Então vamos voltar. Agora finalmente. A gente vai ver aqui. O Homem-Aranha. Far From Home. E Far From Home. É. Foi muito parecido com o primeiro. Não foi nem muito melhor. Nem muito pior. Foi bem ali. Não me viu bem. Nem bobinho. É. Mistério. É. Legalzinho. E causa todo o problema. O terceiro filme. Isso é bem legal. É uma ponte. Foi um filme necessário. Para criar essa ponte. É. É um filmezinho. Que no geral. Achei que ele foi. Achei que o Tom Holland. Fosse sentir. O Homem-Aranha e o Tom Holland. Fosse sentir mais a parte do Tony Stark. Mas acabou. Vem que cagando. Para ele. Mas enfim. Tá indo bem. Black Widow. VILVA NEGRA. Eu não gostei muito não. Para vocês sinceros. Eu cheguei a ser um filmezinho mais hypado. Mais melhorzinho. Mas. Ele faz parte do UCM. Só que é uma história completamente sozinha. Solo ali. É. Não apareceu ninguém. Só apareceu personagem novo. Mas aí tá aí né. Talvez não tenha introduzido uma nova versão do VILVA NEGRA. Que é a irmã dela. Os próximos layouts de Vingadores. Vamos ver. Mas. É. Meio. Meio bonita. Meio né. Meio ruimzinho. Shang-Chi. Shang-Chi. Shang-Chi foi bem legal. Shang-Chi foi bem legal. Gostei bastante. Xixi duas vezes inclusive o Shang-Chi. Já xixi o Shang-Chi? Já xixi. Porque faz isso velho. Meu Deus. Mas enfim. Shang-Chi. Mano. Shang-Chi. Eu acho ele melhor. Melhor. Shang-Chi é melhor que era de Uta. É melhor. Eu achei mais legal que era de Uta. É. Então Shang-Chi vai ficar aqui no ar. Eu gostei de Shang-Chi. Gostei bastante. Enfim. Vamos continuar. Eterno. Eterno eu não vou nem falar muito. Porque eu não assisti. Eu ainda vou assistir. Eu fiquei com preguiça de ir no cinema. Eu enrolei um mês para ir no cinema ver. E aí quando eu fui. Quando eu ia. Acabou que eu fiquei com preguiça e não fui. Então algum dia eu vou assistir Eterno. E pelo que eu vi o povo estava elogiando. A crítica falou mal. Mas o povo elogiou. Mas eu vou assistir. Não assisti. Então eu vou ficar aqui no assistir. Não sei se ele é bom ou ruim. Não vai ficar no assistir. Porque eu não assisti. E agora por último. Spider-Man No Way Home. Eu não vou nem falar muito. Você assistiu o meu vídeo. Do Spider-Man No Way Home. Que inclusive. Vai estar passando no card aí. Para você assistir. Para você assistir. Assista esse vídeo. Esse vídeo foi bem legal. Bem divertido de fazer. Assista. O vídeo. Que está no card. Assim. Obrigado. Enfim. Spider-Man No Way Home. É muito bom. Muito, 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 muito bom. É um SSA. Para mim ele está tipo. O Ultimato está aqui. Ele está aqui. Está quase perto. Está ligado? E o resto do filme está aqui. O resto dos outros filmes. Não, aqui. Deixa eu dar uma olhada no A. No S. É, tem Vingadores. Ah, está aqui. Está aqui. Mas ele está aqui. E o Ultimato está aqui. As pessoas entenderam, né? Mas é muito bom. Muito bom. Um dos melhores filmes da Mãe. É aí. Enfim. É isso aí. A Tier List foi essa, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Comente aí. Comente aí. Qual que é o seu. Qual que foi o pior filme da Marvel que você assistiu. E qual que foi o melhor. Não comenta todos, não. Que p*** de marido também, né? Vai arrumar alguma coisa para você fazer na sua vida. Mas, enfim. Essa foi a minha Tier List. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu faça Tier List em mais alguma coisa. Deixem sugestões aqui no comentário. Porque eu não tenho criatividade nenhuma. E eu tenho preguiça de pensar. Se você me ajudar aqui seria ótimo. Mas é isso daí. Fiquem bem aí. Até a próxima, rapaziada. Valeu. Tchau. 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 Tchau.